Você tem medo de enfrentar uma mulher desarmada? Vem pra cima! Soltei a marrita, agora eu vou lhe matar. O primeiro filme, o nome dele é O Papangu Assassino, né? A produção dele durou uma média de quatro meses, mais ou menos aí. O segundo filme, eu creio que foi o mesmo tempo também, que foi A Morte do Papangu Assassino. Em seguida, continuando a história, desde o primeiro ao segundo, então veio o terceiro, que é o filho do Papangu Assassino. Vai fazer suas vítimas agora? Tá bom, papai, agora vou fazer minhas vítimas, como o senhor faz. Ele foi gravado na cidade, na Estação da Cultura, na Serra Negra, conhecido como turismo aqui de Bezerro Histórico. Ao total dos meus atores, junto com atriz e crianças, eu tenho a minha fé em média de 150 pessoas. O cachê deles é cada um simplesmente um DVD do filme, porque não tenho condições de pagar as pessoas, e se fosse pagar, eles merecem muito mais do que eu penso. Isso aqui era o material envolvido no filme O Papangu Assassino, que a gente usava, isso aqui era a arma dele, a marreta. Isso aqui era a marca, que eu usava. Isso aqui é a roupa, né? Dele que eu usava também. O que foi esse terceiro? As ações, eu gostei mais. Ficou mais bem feito do que os outros juízes. No último filme, que é O Filho do Papangu Assassino, eu juntei mais e mais equipe, né? E fizemos aí, tentei fazer alguma coisinha melhor. Até o segundo filme eu não sabia editar muito bem, né? Colocar efeitos e tiros. O negócio mais avançado, né? A gente tentou colocar, eu aprendi a trabalhar mais um pouco, e agora o tipo sai das armas, o negócio agora está mais bolado um pouco. O sonho dele é trabalhar, fazendo filme, trabalhar com câmara. O dele é só trabalhar com câmara. Aí eu fico feliz por ele. Eu dou o maior apoio, faço tudo que eu puder para ele seguir o sonho dele ser realizado. Quando ele quer uma coisa, ele insiste e insiste até a gente conseguir ele fazer aquilo ali. É difícil, mas a gente consegue. A cena mais que me chamou a atenção, assim, e entrou dentro de mim mesmo, foi a cena da delegada, que no segundo filme ela não é delegada, ela é um estudante, né? No segundo filme ela levou uma facada ali do lado do assassino, que chegou na hora, ele passa a uma coleguinha e ele faqueou ela, chegou a desmaiar ela. Aquela cena ali foi, assim, uma parte de emocionante, porque a mãe dela chegou gritando com desespero ali na hora. Aquela cena ali puxou muita atenção. Ai, meu Deus! Minha filha! Ai, socorro! Socorro! Ai, meu Deus! Minha filha, socorro! O próximo filme eu já tenho ele todo na mente, né? Como é o nome? Que é a garota do cemitério. Ela é uma partezinha lá que vão dar uma lixa nela, ela vai terminar morrendo, e ela vai sair e levantar da catatumba ali pra se vingar daquelas pessoas que machucaram. Então, tem que correr! Corta! Vai! Parou, parou. Parou, que riu? Riu aí, sem rio, sem rio. Apa, porco! É, oi! Eita, cara! Pense numa coisa ali. É, a marca é melhor essa aí mesmo. Pode parar, seu filho Pode parar Você tá sofrido por esse Você tá rindo? Tô rindo não O papo algum esqueceu O papo algum esqueceu de tirar dentro do lixo